Salve, salve senhoras e senhores, tudo certo por aí? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, hoje trazendo mais uma novidade aqui pra vocês e dessa vez é sobre o WhatsApp. Sim, Mark Zuckerberg anunciou algumas medidas, algumas novidades radicais aí para o WhatsApp. Na verdade, não só para o WhatsApp, como também para o Facebook e Instagram. Ele colocou no último dia 30 de janeiro, em sua página oficial do Facebook, que é essa aí que vocês estão vendo, as novas medidas que ele irá tomar aí em 2019 para esses serviços. E como nosso canal visa sempre, foca sempre no WhatsApp, é claro que eu não poderia deixar de trazer essas novidades que o Mark anunciou para o WhatsApp. Que são elas, pessoal, olha só, vou mostrar aqui pra vocês aí, tá o texto do Mark, um texto muito longo aí que ele escreveu aí, mas eu vou resumir aqui as novidades para o WhatsApp. Segundo a empresa americana, a ideia é usar o aplicativo como centro da experiência social do usuário de mais formas, né? Legal, 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 legal. Segundo o Mark, ele vai aumentar os pagamentos no WhatsApp em mais alguns países, legal, né? O compartilhamento privado em grupos e status vai ser mais central para a experiência do usuário, legal também. Também será criado uma espécie de rede social no WhatsApp. Olha isso, meu brother, uma rede social no WhatsApp. Como será que vai funcionar isso, né? Estou até pensando aqui. Mas, segundo o Mark, as empresas criarão contas para aumentar a interação de uma nova forma com o público. Todas as novidades devem ser incluídas, meu brother, este ano ainda. Olha aí, então, são essas novidades aí na questão de pagamentos no WhatsApp, né? E a interação de empresas com o seu público. Legal, né? Então, pessoal, isso aí foi o que o Mark disse, né? Não estou eu que estou falando, foi o criador lá do Facebook, dono do WhatsApp, do Instagram, que disse. E ele também fez algumas... fez, não. Ele também anunciou algumas novas mudanças no Facebook e no Instagram. Então, eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo, para você ler lá esse anúncio oficial aí do Mark Zuckerberg. Ok? Pessoal, fico aqui, só passei mesmo para deixar essa notícia para vocês. E hoje é sexta-feira, dia da alegria, não é não? Então, eu espero vocês amanhã. Claro, sim, amanhã é sábado e tem vídeo, sim, aqui no canal Play Android. Encontro o Mercado contigo, 11h30 da manhã, aqui no canal Play Android, trazendo mais uma super dica para o seu querido smartphone Android. Fiquem com Deus sempre. Valeu!